E aí galera, voltamos aqui na nossa casa, foi o primeiro mapa que eu postei no Instagram, quando eu voltei a trazer os vídeos, o mapa Hillside, esse mapa também é muito bom, esse mapa eu gosto, da nevezinha, Domination, Domination eu estou curtindo muito, tem outro modo também, tem um modo push, security, Domination para mim está sendo ótimo para poder dar uma praticada na reação, tá ligado? Aqui não é isso, ele veio nessa direita, não dá-ná me vindo Caralho, eu estou gravando aqui Vai ficar naquela casinha ali, naquela casinha ali é a boa. Dá pra pegar C e A. Deixa eu pegar A, guys. Tem um cara nas minhas costas, segurando janela. Tá aqui? Tá. Que bravo. Caiu não. Não, sai da frente, irmão. Sai da frente, irmão. Porra, irmão. Não quer ajudar? Tá? Cuidado. Espira o pé na parede e vai atrás de mim. Que cara tão aqui, ó. Tá, aqui nas portinhas, quer ver? Aqui eu consigo defender a A também, mano. O cara vai por cima. Dá pra pegar por ali também. Não, não, não. Não, não. Não, não. O inimigo já captou a B. Tá bem. É. Tá bem. o 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 Vou correr ali Estão pegando a arma Peguei um na A, não tem mais, convido o da C para A, o cara caiu aí, morreu, eu sei aquele mesmo que eu peguei, Estão tentando pegar o D, ou manter, Tem uma galera aqui, Os carregais. Os carregais. Os carregais, alguns czar, Fabrila. Um beijo, um beijo. Certo o bem, imagしました! Renas espadas com todos os movimentos. Quem me atirou? O Fladinho me atirou aí. Tá só um carimbaio. Tá AB aqui, mano. É AB, AB, AB. 3 patinhas na lagoa. Um tiro. Eu não vi de onde? Caixa registradora que me atirou. Certeza que não está na caixa registradora que me atirou. Tem um cara em cima do brother ali. Mas não entra. Ok. Estão segurando ainda os caras. Boa. Pega lá. Boa, pegamos a A Agora eu matei a B, boa Então pegamos a A Pegamos Ele tentou nervosamente me pegar pela janela Ah, cansou, né? Vem cobrar aluguel Tá certo, parceiro, pode cobrar Pode cobrar Tava na hora já Tava na hora já Tá certo Os inquilinos já estavam reclamando já, né? Do terceiro andar ali Do barulho Vá falar Esse ficou puto Porra, ninguém pega aquele cara ali naquela casinha, mano Ninguém pega o cara na casinha, velho Porra, terceira, quinta vez que esse cara me mata Ainda tá lá Ficou puto Ficou puto Se falar que não ficou puto, mentiu Se falar que não ficou puto, mentiu Agora eu fico puto Já morri quatro vezes já no entanto que eu tô falando pra caralho aqui Cadê? Tá na hora, né? Ah, mentira Me segue aí Boa, 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 boa Ah, tá querendo me copiar Tá querendo me copiar Tá querendo me copiar o jovem Vai sim Aqui, ó Pagar o aluguel pra mim agora, parceiro Não ferra Tá achando que aqui é bagunça, pô Respeita G3 do papi É um bigode Tamo junto, guys Espero que vocês tenham curtido Se curtir, não esquece de se inscrever Deixar aquele like É nóis Tamo junto Fui